Eu sou o princípio de casa da cabaça, que se alimentou o trabalho do ato na cabaça. Então, a cabaça, nos antigos, já servia para três coisas. Ou grão, ou água, ou farinha, e grão, né? Aí, eu mexia esse trabalho para ver o ato na cabaça. Porque trabalha os apelidos, né? Então, eu não lembro que a minha mãe me dá aos 14, mas eu nasço o princípio da tesão 14 e o rei da cabaça. É uma filha que colocaram em mim, né? Então, na realidade mesmo, esse trabalho eu nasce desde o tempo de menino, já que eu vi na imaginação, eu nasço a isso aí, né? E tenho diversos trabalhos de cabaça, como eu estivesse com ele. Quem quiser, quem gostar, dê um like e toque o sininho e inscreva-se no meu canal no YouTube, né? Entendeu? O projeto Arte na cabaça, hoje eu era o tesou cardoso, né? Espero que não goste de mudar, porque se mudar também... Quem gostar, como eu falei, dá um like no meu trabalho, inscreva-se no meu canal no YouTube. E é assim que se faz, né? O documento é produzido com gosto, né? Eu faço abaiu, faço luminária, tulipa, carranca, tudo relacionado à estrutura, tulipa, castanha, taça, né? E diversas coisas, né? Quando eu era menino, quem se dorme, que até hoje estou mantendo isso aí. Moro em São Paulo, 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 na região de São Paulo. E aí